Apologética. Apologética ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé, como está registrado na carta de Pedro. E é isso que nós estamos fazendo. E agora nós já aprendemos a identificar uma seita por meio das quatro operações da matemática. E hoje nós vamos começar a estudar um movimento religioso. Um movimento religioso conhecido como as testemunhas de Jeová. Você já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová na sua casa? Primeiro, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. São pessoas piedosas, pessoas que têm os seus compromissos, são bons cidadãos. É verdade. E quando uma testemunha de Jeová, ela vai até a sua casa para levar uma literatura, para falar da sua confissão de fé, ela acredita que está realmente prestando um serviço para Jeová. Você sabia disso? Ela não vai lá para te enganar. Ela vai lá, ela não vai com essa intenção. Ela vai lá porque ela acha que ela conheceu a verdade e ela vai na sua casa para levar a verdade que ela conheceu, que ela acha, ela acha que está na pura verdade. É isso que acontece. Talvez você tenha até um familiar testemunha de Jeová. Então o que nós faremos aqui? Nós vamos falar mal das testemunhas de Jeová? Deus me guarde de fazer uma coisa dessa. Deus não permite que eu jamais faça uma coisa dessa. Não é essa a nossa proposta. Nós vamos trabalhar aqui no campo das ideias, no campo teológico. Eu estou falando para uma nação. O Brasil e o mundo tem possibilidade de me ver. O Brasil em canal aberto, em canal fechado. São vários os canais que transmitem essa programação. Então com certeza eu estou entrando também na casa de testemunhas de Jeová, de ancião que é líder das testemunhas de Jeová, que eu tenho o maior respeito. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dentro daquilo que a nossa Constituição Federal permite. Olha que texto interessante. Diz assim, Todo homem tem o direito e liberdade de pensamento, consciência e religião. Olha só. Pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, é o que eu estou fazendo aqui, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, quando eu estou aqui ensinando, quando eu estou falando de religião, falando de vários grupos religiosos, eu vou falar aqui, eu estou dentro, estou garantido na declaração dos direitos do homem, do ser humano. Agora, claro que eu também tenho que falar verdade. Verdade. Eu não posso inventar uma coisa de um grupo aqui. Por isso que a nossa instituição, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, só trabalha com documentos, com documentos, com provas documentais. Nada do que eu falar aqui eu posso inventar, porque daí eu posso até sofrer um processo. Meu Deus me guarde. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a literatura que a testemunha de Jeová leva de casa em casa e nós vamos apresentar aqui para você, para você passar a conhecer o que pensa o grupo. E nós vamos mostrar aqui também por que nós não concordamos. Só isso. É isso aí. Eu tenho um irmão que ele é político. Ele é um irmão que ele é político. E na política ele estava me ensinando que muitas vezes discute lá na Câmara, discute uma pauta, um assunto, e discute um ponto de vista e outro ponto de vista. Mas depois que termina a sessão, aí um cumprimenta o outro. Por exemplo, tem gente que é a favor da privatização. Privatização. Quer dizer, as empresas que o governo toma conta, as estatais, serem privatizadas. Tem gente que é a favor de ser estatizada, que o governo tome conta. São dois pontos de vista. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, no campo das ideias, discute o ponto de vista. Mas não precisa brigar. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse problema que nós estamos enfrentando político pode sair, pode manifestar o ponto de vista, só não pode arrumar confusão. Tem um limite. Olha, esse grupo vai sair na rua para defender o ponto de vista. Olha, esse grupo é a favor da presidenta. Então, sai, manifesta, está tudo certo. Não tem nada de errado. Aí, no outro dia, esse grupo vai sair, manifestar que é contrário. Não tem problema nenhum. O que não pode é sair quebrando as coisas. Sair dando trabalho para a polícia, causando até ferimento. Aí já não pode. Aí já tem que entrar segurança, para não deixar que isso aconteça. Então, o que nós faremos aqui? No campo das ideias, no campo teológico, nós vamos apresentar o que pensam as testemunhas de Jeová nos ensinos, que elas levam de porta em porta, e o que nós pensamos. Só isso. Mais nada. Tá bom? Então, para começar, eu vou começar com um texto que as próprias testemunhas de Jeová escreveram. Tudo que eu mostrar aqui, esse texto está na revista Despertai, que é uma publicação das testemunhas de Jeová. Olha o que elas ensinam. Diz assim, olha aí na sua tela, vou pedir para a nossa editora colocar. A Igreja Católica ocupa a posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. É verdade o que a testemunha de Jeová está falando, o que o escritor está falando, a liderança está falando. Não é verdade. A Igreja Católica ocupa a posição muitíssimo significativa no mundo e diz ser o caminho para centenas de milhões de pessoas. É verdade. Agora, qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos os que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Não está certo o que elas escreveram? Está certinho. A testemunha de Jeová escreveu isso aí. Olha, a Igreja Católica fala que ela é a salvação para milhares e milhares de pessoas. Então, elas têm que deixar a gente examinar o que elas ensinam. O que o catolicismo ensina, eu preciso examinar para ver se confere. Agora, eu tenho o direito até de criticar, mas tenho que ser justo. Eu tenho que ler o texto que ela escreve para falar a verdade. Agora, o que nós faremos? Nós vamos pegar o texto que a testemunha de Jeová escreveu na revista Despertar e mudar. Ao invés de escrever Igreja Católica, você troca por testemunhas de Jeová. Então, as testemunhas de Jeová ocupam uma posição de sair de casa em casa e afirmam ser o caminho da salvação, da religião delas ser a correta. Não é isso? É isso. Então, já que ela faz isso e vai de casa em casa, ela tem que estar disposta a deixar a gente ver o que elas escreveram e até criticar. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, quem for falar alguma coisa das testemunhas de Jeová tem que ser honesto. Tem que ser honesto e tem obrigação de apresentar os fatos justos, justos, objetivos, para que sejam avaliados. É o que eu farei aqui. Só isso. Mais nada. Então, eu estou usando o mesmo texto da testemunha de Jeová, que elas escreveram sobre o catolicismo, para falar com elas. Qual que é o problema nisso? Não tem nenhum problema nenhum. Eu tenho certeza que se você é uma testemunha de Jeová, você não vai ficar ofendida. Não vai ficar ofendida. De jeito nenhum. Porque eu estou usando. É isso que... É o direito que vocês estão falando que todos têm. Está certo? Bom, então a primeira pergunta, primeira pergunta que se faz é o seguinte. Quando surgiram as testemunhas de Jeová? Porque toda religião tem um fundador. Por exemplo, quem fundou o cristianismo? Cristianismo. Jesus Cristo. O judaísmo começa lá com Abraão, depois tem Moisés recebendo a lei. Então tem um líder. Quer ver? O islamismo. Se você perguntar para o muçulmano, quem fundou a sua religião, o islamismo? Ele vai falar, Deus entregou para o profeta Maomé. Deus revelou para o profeta Maomé. É verdade isso aí. Quer ver? O espiritismo kardecista. Quem que fundou? Quem que recebeu a revelação? Foi Allan Kardec. Allan Kardec. Até tem o evangelho segundo Allan Kardec. Então, as testemunhas de Jeová, elas também têm alguém. Alguém que começa o movimento. Alguém que começa o movimento.